Trago pra vocês, então, o perfume Forcher. O perfume Forcher, da casa Primacial, foi lançado, então, segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Recebi no mesmo dia, fiz, então, a resenha de primeiras impressões e, nesses últimos quatro dias, fiz as resenhas e estou aqui trazendo pra vocês, então, o que eu achei, o que eu senti, né? A questão da performance deste perfume, tá bom? E se você interessar, aqui na descrição e também nos comentários fixados, você vai ter aí o site e um cupom de desconto pra você comprar e aproveitar, então, os perfumes da Primacial, ok? Pessoal, então, o Forcher, ele é inspirado, então, no perfume Mont Blanc Explorer Eau de Parfum, tá? Gente, um perfume muito gostoso, um perfume super versátil, tá? E que vai trazer uma pegada, então, de um Creed Aventus um pouco mais arredondado, sem muitas notas fortes, né? Que, às vezes, não agrada tanto as pessoas. Então, o que eu vou trazer aqui? Eu vou sentir, juntamente com vocês, esse perfume, o Forcher, lá da fita olfativa. Nossa, gente! Essa abertura cítrica com esse abacaxi é maravilhoso. Um abacaxi muito gostoso aqui. Com essa base levemente amadeirada, um sandulo. Tem umas especiarias. Gente, um perfume muito confortável, tá? É um perfume que, ele não é muito sério e nem muito jovial. Então, é um perfume insano. Então, assim, primeiro, para um homem aí, a partir dos, eu acredito, seus 18 anos. E não tem idade mais para parar. Um perfume que eu vejo que ele vai, bem, tanto para um passeio no parque à tarde, como um terno e gravata, um passeio no shopping, um barzinho. É um perfume, sim, que ele é muito versátil. E com uma agradabilidade aí, praticamente, de 100%. Ah, gente, é uma delícia. É um perfume que tem muito a ser pegado. Como eu falei, a hora que você passa, você fala, nossa, parece o Cruel da Ventes. Sim, porque o Mont Blanc Explorer, tem muito essa pegada também aí do Aventus. Gente, que delicioso. E o que a Primacial traz, então, na sua pirâmide olfativa? Na abertura, então, ele vai trazer o abacaxi, o cardamomo e a tangerina. Então, você sente essa abertura desse abacaxi gostoso com esse cardamomo trazendo uma pegada um pouco mais especial, só que também bem fresco. um cardamomo bem fresco. No seu corpo, ele vai trazer notas marinhas, canela e a rosa. Então, ele traz uma pegada um pouco mais levemente aquático. Você não vai sentir uma pegada aquática, tipo um aquadejou profundo, não. Ele só tem esse mais leve, mais um toque levemente aquático, tá? Bem gostoso. E, ao fundo, ele vai trazer o almíscar, o âmbar, as notas amadeiradas e o sândalo, que é também uma madeira bem gostosa. Aqui é um sândalo mais tranquilo, mais cremoso. Não é um sândalo tão seco. As notas amadeiradas aqui também não são notas amadeiradas secas. É sempre um perfume muito confortável. Serve para ser a sua assinatura? Gente, com certeza. Um perfume que você vai poder utilizá-lo todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, no frio, no calor, em qualquer momento. É um perfume super versátil para qualquer situação. É um perfume para utilizar na balada? Não. Não é um perfume festeiro para balada. Num happy hour da empresa? Tranquilo. Mas ele não é um perfume que tem a proposta de chegar, chegando, projetar e mostrar para todo mundo que você chegou. Não. Ele é um perfume que é para mostrar para as pessoas que você está ali, que você está cheiroso, bem apresentado. Tá? Então, para uma reunião de negócios, vai super bem, porque vai mostrar para todos que estão naquele ambiente que você está cheiroso, sem agredir ninguém. Tá? Ele vai ter uma projeção de mais ou menos um metro, um metro e meio. Ele vai projetar por uma hora, uma hora e meia. E ele vai fixar na sua pele em torno, então, de seis a sete horas, a depender do calor. Eu utilizei alguns dias de baixo sol quente, né? Porque eu não gosto muito. Eu vou trabalhar geralmente a pé. Eu não vou de carro porque as empresas ficam todas aqui perto de casa. Então, eu ando. dois, três, seis quarteirões a pé, né? E... A depender da empresa. Então, sim, às vezes pega um sol quente e vai durar em torno de cinco, seis horas. Se eu não fico pegando sol, esturricando na pele, vai durar sete horas tranquilamente. Ou seja, ele vai acompanhar você no seu período de trabalho, em um evento, em uma reunião, em um happy hour. Ele vai acompanhar você durante todo o período. eu acho, ah, mas eu poderia fixar dez, doze horas. Gente, amor de Deus, né? Dificilmente um perfume vai fixar dez, doze horas. E pra ele fixar isso, ele tem que ter outra pegada, outras notas, e não é o que acontece na maior parte dos perfumes. A maior parte dos perfumes vão fixar em torno de cinco a sete horas e ponto. É isso. ok? Então, gente, um perfume delicioso da Primacial lançamento agora desse mês e eu acho que vale muito a pena você conhecer esse perfume e se você está procurando um perfume para assinatura, este, o Forcher, é o seu perfume. Esperado então no Mont Blanc Explorer Eau de Parfum. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. um forte abraço para você. Até mais e tchau, tchau.